Quem tá apaixonado não gritou! Cê tá viajando, pode ir parando Pra que gritar, parem de xingar O teu ciúme só faz a gente brigar Você também tem que ter um tempo só pra você Isso é normal e só faz bem pro nosso querer Entenda de uma vez que eu te amo, que eu te quero Que eu só tenho olhos pra você E é por isso que é preciso um tempo só nosso pra viver O amor de verdade não sufoca não Pra sempre, pra sempre tem que ter compreensão Sacanagem tua, me deixa na rua Tá de brincadeira, deixa de besteira Foi só uma noite com os amigos, bar e bementeira Cê tá viajando, pode ir parando Pra que gritar, parem de xingar O teu ciúme só faz a gente brigar Você também tem que ter um tempo só pra você Isso é normal e só faz bem pro nosso querer Entenda de uma vez que eu te amo, que eu te quero Que eu só tenho olhos pra você E é por isso que é preciso um tempo só nosso pra viver O amor de verdade não sufoca não Pra sempre, pra sempre, pra sempre tem que ter compreensão É por isso que eu te amo, é por isso que eu te amo E é por isso que eu te amo talvez não e vou levar